Música Música Para o viva ai pessoal Likezinho ai Ccomo Aqui estamos nós com o nosso Com o nosso Need for Speed Most Wanted 2.12 Aqui com o nosso Mi Sob-Ese Vamos fazer umas corridas com ele, bora, bora Para raiz Cercueta 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 Vamos ficar a ver como é que se pode estar aqui A 1.49 Quase 2 Com este carro Bem, vamos calar Para vocês verem Oh, espetáculo Like E subscrever o canal aí em baixo Ok Obrigado 5 estrelas Bem, vamos lá Fica Marinha Este cara devido conduzir a brava Não está habituado He, 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 he He, he, he He, he, he Não está passando Um 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 Big dry finger Woohoo He 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 Anda crazy, madafucka! Ahuuu! Vamos lá! Aí está! Não dá, não dá! Dois saldos, salmadeira! Bora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Eu não disse quase dois... Ah, eu vi logo! O carro que era! Bem, mas foi uma boa corrida, digam lá que não foi! Uma boa corrida! Que máquina é esta? Esta máquina vamos estacionar aqui! Pessoal! Espero que fique tudo bem como vocês! Não se esqueça de me dar like, subscrever o canal! E visitar os nossos parceiros! Olha aí! Passem uma boa tarde! Bons jogos, bons vídeos, saúde! Beijinhos e abraços! Fui! Tchau! 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 Tchau!